Oi meninas, hoje eu vou fazer escondidinho de mandioca na frigideira para o almoço. Para isso eu vou amassar essas mandiocas, todas elas, aqui mesmo nesse prato, estou amassando. E eu queria dizer para vocês que se você quer ser feliz no seu casamento e você tem pouco tempo de casada, porque tem muitas meninas novinhas aí que estão me assistindo, recém-casadas, meninas de 18, 20 anos, 20 e poucos anos, 30, ou mesmo que seja de mais idade, mas nunca esteve casada e agora tem um relacionamento. Você tem que entender que cada um dos dois é criado em uma família diferente, gente, com personalidades diferentes, modo de ver a vida diferente. Às vezes você é criado numa família mais rigorosa, do tipo família, que tem tio, tia, todo mundo anda certo, não tem nada de errado ali, o tio com a tia, não tem, por exemplo, traição, não tem nada de errado, quando alguém faz alguma coisa errada, a família toda entra no meio e faz apaziguar, lembrando que a família é importante. O outro talvez já foi criado numa família, mas do tipo, é uma bagunça, é tipo assim, as pessoas são famílias unilaterais, é cada um na sua, eu não tô falando que é errado ou certo, gente. Eu sei que cada um dos dois, do casal, uma é criada numa família, o outro é criado em outra. E aí, por isso, na hora de os dois serem os dois uma família, vai haver divergência. Por quê? Porque um foi criado mais solto, o outro foi criado mais preso. Então, a maneira de ter a vida de cada um desses dois vai ser totalmente diferente, ok? E olha só, já amassei a mandeoca. Agora, eu vou pegar ovos. Vou quebrar aqui dois ovinhos e vou pegar o meu sal. Já descobriram onde fica o meu sal. Então, gente, se os dois têm maneiras de pensar diferente, mas se os dois se amam, querem viver em paz, eles têm que ter a mesma mentalidade. A mesma mentalidade, ou seja, eles vão ter que equilibrar esse ponto de vista de uma família e da outra família. De que maneira? Através de entender o que a palavra de Deus, a Bíblia diz. Porque ela diz o seguinte, que quando o casal se casa, o homem vai deixar sua família anterior e os dois vão se tornar uma só carne. E a mulher, a mesma coisa. Ou seja, pela lógica, a família de um lado e do outro tem que respeitar o relacionamento dos dois e não criar problemas. E agora eu peguei aqui, olha o ralo, porque eu quero colocar cebola. Já pus aqui os dois ovos, estão vendo aí? E eu vou colocar um pouco de cebola. Certo? Já coloquei um salzinho, né? Mas, sinceramente, eu acho que não foi o suficiente. Vou colocar aqui um pouquinho mais para vocês verem. E vou colocar a pimenta do reino. Então, a palavra de Deus diz que a melhor coisa a fazer é os dois pensarem da mesma maneira. Mas como é que a gente vai poder pensar igual? Nós vamos poder entender que nós podemos viver bem cada um tendo uma família e outra pensando diferente. A esposa ou o marido que teve a família mais certinha vai entender que nada nesse mundo é 100% perfeito e que as pessoas têm problemas. Aliás, no mundo de hoje o que não falta é problema. É raríssimo você ver uma família inteira onde todo mundo vive certinho. Hoje, não. Na época que eu fui criada, sim, era mais... Era diferente um pouco. As coisas eram mais do tipo, tudo certo. Alguma família que não era. Mas hoje a maioria tem, assim, famílias unilaterais, segundo casamento e tudo. Então, o casal vai ter que entender e respeitar. Por exemplo, a coisa mais certa para uma mulher que se casa com um homem que já tem filhos é ela entender que ela vai ter que tratar aqueles filhos com carinho. Afinal de contas, as crianças não têm culpa. E vou dizer a verdade. Uma mulher que quando se casa com um homem que já tem filhos ela vai ser muito feliz se ela entender que aquelas pessoas ali, aqueles filhos agora também são como filhos dela. De certa forma, ela vai ter que considerar assim. E o homem também. Um homem que escolhe ficar com uma mulher que já tem filhos tem que pensar da mesma forma. que os dois agora estão tendo mais filhos juntos. Ou seja, se antes você era você e o homem sós o seu marido e não deu certo e mudou e agora vai se casar de novo e tem seus filhos você precisa entender que se o homem tem filhos e você tem os filhos são dos dois. mesmo os do casamento anterior. Mesmo os do casamento anterior. Se não entender assim, não vai dar certo. E nós vamos ter que entender que aquelas crianças vão ter a sua resistência. Afinal de contas, tem quebrado ali um elo no qual ela não tem culpa e ela vai ter que fazer parte de uma nova família diferente. E existe um tempo de adaptação pra isso. Surra cheia a colher, gente. Estou procurando a colher. Vai ter um tempo de adaptação. E se a pessoa que resolveu amar alguém que já tem uma família, está começando tudo novo vai ter que ter um pouco de paciência. Um pouco de paciência. E se cada um na casa o marido, a mulher, os filhos no caso de quando a família agora é unilateral procurarem ter amor e paciência entre si vai dar tudo certo. Gente, agora eu vou colocar aqui nessa frigideira olha opa vou colocar aqui nessa frigideira vou baixar isso aqui pra gente ver melhor a metade da mandioca pra gente nós vamos fazer uma mandioca gostosa toda um escondidinho de mandioca só que já na frigideira eu vou espalhar pra que ela é com azeite pra que fique assim no jeitinho ela vai dourar de um lado então se nós como família também as outras pessoas que recebem sobrinhos de famílias unilaterais receber com amor entender que cada um veio de uma família mas receber com carinho aquela nova criança criança é uma coisa maravilhosa né gente se a gente tratar com carinho eles vão devolver esse amor é claro criança também é custosa de vez em quando vai falar umas coisas que a gente não quer ouvir mas tem as suas artes mas nós podemos nos lembrar que nós também já fomos criança nós já fomos criança e nós podemos nos doar em amor né uns para os outros se houver esse respeito esse carinho porque quem cuida de filhos é pai e mãe quem tem que cuidar de filhos e criar é pai e mãe não é avó e avô não vai haver um relacionamento cheio de bem querer eu já vi muitas famílias que vieram de outros lares que não deram certo que dão certo eu já vi são pessoas que procuram aprender o que a Bíblia diz e quando procura aprender o que a Bíblia diz vai entender que a gente precisa de amar uns aos outros e isso vai fazer diferença na vida então se a gente olhar para aquela criança como alguém que mudou ali o seu lar que está meio perdido naquele ambiente que precisa se sentir amado importante até mesmo mães porque muitas vezes gente tem algumas mães que o casal vive junto agora eu estou mudando para outra área o casal tem filhos em comum dois três filhos em comum mas ou a mãe ou o pai ou os dois cada um demonstra preferência por um ou outro filho nós precisamos entender que pessoas tem personalidades diferentes e por isso devem ser tratadas diferentes mas isso não quer dizer que um seja bom e outro seja ruim não às vezes é apenas uma questão de personalidade diferente e se nós procurarmos entender os tipos de personalidade e nos adaptarmos a cada uma a cada uma delas seremos mães melhores pais melhores daremos mais amor e respeitaremos o espaço dos nossos filhos e vamos ensiná-los independente se os nossos filhos são filhos biológicos ou filhos de um segundo casamento ou filhos adotivos não interessa filhos são filhos então se nós entendermos que cada um tem a sua personalidade e respeitamos isso nós viveremos numa família com muito mais amor agora gente olha só tá começando a fritar aqui ó esse lado da minha mandioquinha eu vou fazer ficar dourado e depois nós vamos pôr a outra parte vai ficar muito bom gente fica bem gostoso viu pode ter certeza se nós soubermos respeitar o limite entender uns aos outros os filhos também a outra pessoa não é culpada do que aconteceu no casamento anterior então os filhos ou se aconteceu de a mãe às vezes ter perdido uma mãe um pai porque hoje com o covid muitos são as crianças que perderam ou o pai ou a mãe nós estamos vivendo uma época bem diferente né gente bem ímpar em que as famílias tem muita gente que perdeu o seu pai não foi uma separação uma coisa porque a pessoa quis não mas infelizmente aconteceu e a vida continua e aquela pessoa também precisa ser feliz e fazer a outra feliz todo mundo precisa de um par é difícil para você jovem viver sozinho para você que teve alguém viver sozinho todo mundo às vezes quer encontrar alguém a maioria das pessoas quer encontrar alguém e ser feliz então é muito importante que haja respeito que os jovens saibam entender ter carinho e que aquela pessoa que vai começar a ter um relacionamento com a outra já comece entendendo que ela tem que ter respeito e amor por aquela outra pessoa que estava ali porque o espaço dela foi tirado se uma criança perdeu a mãe perdeu o pai o mundo dela virou de cabeça para baixo e aquela outra criança pode ter certeza de que aquela outra pessoa que está entrando ali talvez se você tiver um pouco de carinho